Foi logo amar quem não lhe queria Maliciosa e tão bela Ela passou por mim E sorriu se sinuando E o meu coração carente Foi logo se entregando A partir de então A partir de então Passou viver aquela doce ilusão E dedicou todo o seu grande amor Mesmo sabendo que ela não correspondia Depois de...